Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. E como você pode perceber por aqui, tudo azul, tudo bem, tudo alegre, como tem que ser. Afinal de contas, faltam 10 dias para o Natal. Estaremos ao vivo até o dia 23, contando com a sua companhia. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira tem o quê? Silvio Rezende. Tudo bem, Silvio Rezende? Tudo bem, você tá ótimo. Tá tudo de azul mesmo. Tudo azul. Apesar do tempo não estar muito azul lá fora. Abriu? Abriu o tempo? Abriu. Eu vi uma chuva, menina. Peguei o temporal também. Da Zona Norte pra cá, tava caindo o mundo. Mas abriu o tempo, tudo azul, gente. Ah, que bom. A gente fica aqui dentro e nem percebe, né? Vai ficar tudo azul, claro que vai, porque hoje tem a Cris, a Cristiane, que mandou uma mensagem, que ela quer passar, assim, uma grande mudança na vida dela, depois de ela passar algumas coisinhas no passado aí. E ela quer cortar, transformar. Ela até fez um vídeo, Re, explicando por que ela merece essa transformação. Vamos ver? Vamos. Olha lá, ela. Olá, meu nome é Jacira Cristiane Lopes. Tenho 50 anos. Semana que vem eu vou fazer 51. Mais um motivo que eu gostaria muito de participar dessa grande transformação que o Silvio vai fazer no meu cabelo. Olha aqui, Silvio, pelo amor de Deus. Olha a situação do meu cabelo, como é que tá. Tá horrível. Por isso que eu quero uma transformação linda, maravilhosa, principalmente porque passei um momento muito difícil. Tive um ente querido perdido pela covid e estou muito triste com essa situação, não só com ele, mas com todos os entes que foram por causa dessa doença horrível. E eu gostaria muito de participar mesmo desse programa. E eu gostaria muito de participar mesmo desse programa. Adoro todas as transformações que você faz, tá bom? Um beijo. Tô te esperando, hein? Aê, vamos levantar esse astral, mulher, que você tá no lugar certo e no salão certo, né, Rê? E na hora certa. E na hora certa. E vamos mudar mesmo, você precisa ganhar essa transformação. Já ganhou e eu vou te transformar, mas é radical, hein? Se saiu de casa é pra ficar bonita, então nem venha pro salão do Mulheres, viu, Rê? Vou transformar ela e durante o dia a gente vai mostrando. Durante a tarde a gente vai mostrando. Já te chamo. Me liga, qualquer coisa, tá bom? E o Rezende, cadê você? Eu tô aqui, Regina Volpato, no nosso salão, já com a nossa cliente Cris. Essa é a Cris que mandou a mensagem dizendo que ela tinha que ficar gata, maravilhosa, poderosa, absoluta. Pronto, a Cris ganhou e vai ficar linda, maravilhosa, Rê. Só pra explicar primeiramente pras pessoas que estão em casa entenderem o que eu já fiz a preparação no cabelo da Cris. Ela tinha bastante branquinhos nessa região frontal. Vocês vão ver no final do programa, por isso que vale a pena ficar até o final pra você acompanhar essa transformação. Tinha bastante fios brancos, já fiz a coloração no cabelinho dela. E ela também reclamou que ela tava com muito frizz, Rê. O cabelo dela tava com muitos fios espetados, volume em geral. E aí eu já fiz uma defrisagem no cabelinho dela. Dá uma certa... Soltar um pouco esses fios e favorecer ao dia a dia da Cris. Porque ela é uma dona de casa, tá sempre cozinhando, quer um cabelo prático. E quando sair também, ter um cabelo fácil e prático para tá saindo na rua, bonita, maravilhosa. Eu fiz uma coloração, fiz 50 com 55, mais 4.6. Foi essa mistura que eu fiz no cabelinho dela. 50, 5.5 e 4.6. Fiz as misturas pra cobrir bem esse branquinho. Tá, Rê? E dá um efeito assim de um chocolate mais quente, um tom mais marrom, mais brilhoso. Que essas pitadinhas do violeta que tem aqui no meio, faz com que ela fique com um chocolate mais bonito. Aí pra corte, né? Vamos soltar um pouco mais esses fiozinhos. Soltei os fiozinhos dela com uma escova orgânica. Passei essa escova orgânica, deixei agir por uns 30, 40 minutinhos. E aí, eu sequei o cabelo dela apenas. Não usei chapinha, não usei aqueles ferrinhos, nada. Somente soltando, sabe, Rê? Pros cachos dela ficarem um pouco mais fáceis pro dia a dia da Cris. Nada de alisar o fio. Apenas soltando e facilitar pro cabelinho dela. E aí, agora o corte, né, Rê? É um cabelo que tem finos... Os fios são fininhos, né? Então, eu fiz um corte mais com uma base enquadrada. Restabelecendo também o formato do rosto dela. Não posso deixar ele muito curtinho nessa região frontal. Ó, porque o visagismo dela... Se ela ficar muito curta aqui, ela vai ficar com o rosto muito largo nessa região. Então, eu vou deixar alguns fios assimétricos na região frontal, viu, Rê? E aí, eu vou fazer o quê? Deixar ele bem desfiadinho. Um cabelinho cacheado que ela possa escovar. Mas, ao mesmo tempo, Rê, que ela possa fazer um amassado, deixar ele cacheadinho. Um cabelo prático pra Cris, pro dia a dia, viu, Regina? E aí, levantando sempre... Ela queria cortar curtinho, viu, Rê? Ah, é? Ela queria. Falei, quero cortar tudo. Quero radicalizar. Mas, falei assim, não, Cris, não vou radicalizar, não. Não vou cortar curtinho, não. Vamos brincar um pouquinho. Ela tinha o cabelo bem comprido. Mas, ao mesmo tempo, dá pra transformar e não deixar o cabelo tão curtinho. Até porque, pra esse tipo de cabelo, se cortar ele muito curto, vai dar mais trabalho pra ela. Então, eu sugeri algo mais geométrico, mais assimétrico. E os fios que fiquem uma facilidade pro dia a dia dela, né? Não deixar ele somente com um tipo de corte. Isso que é como esse comercial, né? É um cabelo que ela vai ter que só escovar. Ou só vai ficar bonito se ela fizer um cabelo... Se ela ficar um cabelo muito trabalhoso pro dia a dia dela, viu, Rê? Ó, aí eu venho desfiando, repicando o cabelinho dela, fazendo com que a Cris não fique com os fiozinhos retos, Rê. Porque esse corte, esse tipo de cabelo, pra quem tem esse formato de fio, que é uns cabelos ondulados, não pode ficar reto o fio. Ele tem que ser pedaços. E esses pedaços tiram o volume, tá, Rê? Ó, e aí... Ah, mais uma dica. Na coloração, eu utilizei a oxigenada de 10 volumes, pra ter mais cobertura e não desbotar tanto, viu, Rê? Uhum. Deixar ele com uma cobertura bem bacana e durabilidade. Se ela quiser mais pra frente, como eu fiz duas químicas hoje, eu nunca recomendo fazer três químicas simultaneamente. Eu fiz a deprisagem e fiz a coloração, pra matar os branquinhos e corrigir o cabelinho dela. Se ela quiser mais pra frente, no verãozão, mais pra janeiro, iluminar esses fiozinhos, pode. E fica muito bonito. Aí, eu não colocaria os fios na parte inferior, aqui, por exemplo, Rê. Tá. Eu colocaria os fios nesta região superior. Por quê? Se eu coloco fios aqui, eu vou direcionar mais ainda volume nesta região. Eu tenho que colocar luz e brilho na parte superior, porque daí eu afino o rosto da Cris e tiro essa parte de baixo. Deixo ela mais uma base sólida. Não deixo tanto brilho embaixo. Coloco o brilho mais na parte superior. Ó, que gostoso. Um fio muito bacana. E ela pode amassar, ela pode deixar ele somente com mousse ou com leave-in, ó. Que eu vou desfiar ele todinho. Agora é a franja. Oi? Agora é a franja. Agora é a franja. Tá aprendendo, Regina. Regina, você quer uma tesoura? Não, eu tenho medo. Você tem medo? Ah, eu tenho. Mas você já cortou o cabelo aqui. Ah, mas sob a sua supervisão, né? Imagina eu com a tesoura sozinha. Não tem perigo, não. Tem mulher na pandemia que virou cabeleireira. Tem mulher que fez tanta loucura na pandemia. Então. Cortou o cabelo dos maridos. Eu fui uma dama. Você cortou o cabelo do marido? Aí, ó. Não, cortei o meu. Ah, o seu mesmo? Tem, tem também. Cada dia que chega no salão, tem uma que chega com o cabelo que ela mesma cortou. Eu acho uma maravilha tudo isso, viu, Regina? Sim, sem dúvida. Eu acho ótimo. E quando não fica bom, eu acho melhor ainda. Ela vai lá pra consertar. E fica feliz, né? Porque conserta. Ô, Rê. Diga. Eu sinto que você tem um recado maravilhoso pras nossas fãs que estão nos assistindo, não tem? Tenho. E aí? Mas a gente volta com você, hein, Cris? Eu tô te aguardando. Tá bom. Até a próxima. Com o Silvio Rezende. Volta pra cá que tem mais dicas pra vocês. Então, mais uma diquinha pra vocês aí, meninas que têm cabelos cacheados ou que têm pouquinho cabelo. Geralmente, quem tem o cabelo cacheado, Rê, as pessoas acham assim, ah, porque tem cacheado e tem muito volume, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, ah, meu cabelo tá muito ralo, muito pouco. Então, assim, nem sempre quem tem os cabelos cacheadinhos é sinônimo de que tem muito volume. Às vezes o cabelo cacheado, Rê, ele é mais ralinho, ele é menos fios, porque nascem menos fios no seu folículo piloso. E daí, é bom que ele seja bem cacheado e é bom que ele seja com bastante volume, porque senão, quando molha, some todo o cabelo da cliente. É verdade. Uma dica legal, meninas, que tem pouquinho cabelo e que tem o cabelo ondulado, é sempre fazer a base mais quadradinha. Quando você faz a base mais quadradinha, como o da Cris que eu estou fazendo aqui, você suspende essa região e aí você remoldela, desenha o formato da cabeça. Cortar cabelo tem que ter uma moldura, o cabelo tem que ter uma criação. E se você for cortando a esma, ele vai ficar com a cabeça achatada aqui em cima e a pessoa fica quadrada aqui do lado. E isso, geralmente, acaba envelhecendo o estilo da cliente, envelhecendo o corte da cliente. O bacana é que aqui nessa região ele tenha um pouco mais de volume para que você possa afinar, levantar, principalmente em quem tem pouca estatura, viu, Rê? Também é uma dica legal. Esse truque que eu gosto e sempre dou a dica para os clientes de torcer e fazer esse efeito aqui, ó, dos torcidinhos no fio, isso tira um pouquinho do volume, mas ao mesmo tempo também modela fios um entre o outro. Olha que gostoso. Dia a dia dela, olha isso. Prático. Amassa, gente, ó, como se fosse uma bolinha de papel. Amassa o cabelo. Ou então pode fazer a fitagem, Rê. Quem tem cabelo crespo sabe como que é. Primeiro, passa um leave-in na mão e vou esculpindo as mexinhas, ó, nesse sentido aqui e solta. No que solta ele cai todo o cacheadinho. Claro que tem que ter um bom leave-in, tá bom? O leave-in vai ajudar. Só finalizar essa parte superior, ó, dando esse desfiadinho aqui em cima. Isso não afeta o comprimento, tá bom? Outra coisa muito bacana. A Cris me contou, e eu constatei isso, Rê, o cabelo dela tá caindo muito, viu, Regina? Sim. E estresse, tudo que ela veio passando nesses últimos dias. O cabelo dela caiu muito e tá caindo muito. Então, uma dica, gente, bons produtos e principalmente fazer um corte. Agora, tudo isso tem que ser aliado juntamente com um bom produto anti-queda, né, Regina? Claro. Aí nós temos a nossa grande dica, que é o nosso Hair Vic, que está aqui em minhas mãos. Deixa eu preparar aqui direitinho pro Luciano. Ó, Hair Vic, que é o nosso tônico capilar. Meninas, prestem atenção, duas vezes ao dia, com o cabelo limpo, Regina lavado, vai aplicar no couro cabeludo, em toda a extensão da cabeça. Eu faço aqui na região frontal, pra vocês de casa terem uma noção melhor, ó. E sempre massageando com os dedinhos, vai fazer com que o nosso tônico capilar Hair Vic faça com que o seu bubo capilar volte a produzir novos fios, saia daquela fase preguiçosa do cabelo não crescer. Ele tem uma nova formulação Hair Vic, tônico capilar, que vai fazer os seus fios crescerem novamente, pra mulher, pra criança, pro homem principalmente. E uma grande, importante dica, Rê, para a barba, os homens que tem a barba ralinha, pode passar o Hair Vic, você sabia disso? Pois é, você falou outro dia, funciona mesmo? Muito, Rê. Olha, as minhas clientes estão adorando, eu sempre recomendo. Elas voltam e falam, Silvio, meu cabelo já cresceu, já tá nascendo, eu percebo os fiozinhos novos, os bebezinhos saindo do couro cabeludo. Gente, isso aqui é maravilhoso, o nosso tônico capilar, ele funciona mesmo. Então, aproveite, experimente, use, pode usar todo mundo da família, porque olha, Rê, é muito triste a pessoa ficar com falhas, caindo o cabelo. As pessoas reclamam muito, na cadeira eu ouço isso o dia inteirinho, viu, Rê? Ai, meu cabelo tá caindo, ai, eu passei por um estresse, o pós-covid, então o cabelo começa a perder os fios e se você deixar, gente, ele vai cair e depois não nasce mais. Então, tem que usar um tônico capilar Hair Vic, fazer com que os seus fios voltem a crescer agora, mas é já, não esperar cair, ficar as falhas e depois querer consertar. Então, não adianta, tem que usar agora, já e fazer com que os seus fios voltem a crescer. Aproveite, ó, tem até, inclusive, tem uma novidade hoje, viu, Rê? Tem o WhatsApp, sabia? O WhatsApp da Hair Vic, que você pode mandar mensagem agora, falar com a nossa equipe e já garantir o seu de final de ano, viu, Rê? Essa é uma dica minha como profissional, porque eu sei do que eu tô falando, Hair Vic, viu, Regina? Tá ótimo. Silvio Rezende, a Cris transformada. Eu não vi, mas quero ver junto com você. Ah, não olha agora, não, Rê. Não vou ver. Vou mostrar primeiramente... É, não olha, não. Rê, vou mostrar primeiramente, pra lembrar o pessoal de casa, como a Cris chegou hoje lá no meu salão. Olha só, Rê. Um cabelo que vivia preso, eu sempre falo, gente, tá preso o cabelo, então porque tá incomodando, então corta o cabelo. Cabelo foi feito pra andar solto e natural, cabelo bonito, deixar ele à vontade. E quanto mais você prende, mais você quebra os fios, porque você cria uma atração, né, no fio e vai se rompendo. Então a Cris estava com este cabelo, fiz cor, fiz uma defrizagem orgânica no cabelo dela pra baixar esses fris, fiz um corte. E ela tem duas opções. A que vocês assistiram aqui, ele todo cacheado no dia a dia, né, Rê? Como eu expliquei pra você e o pessoal de casa. Ela pode usar ele cacheadinho com o Liv, mas hoje é uma festa e a Cris está assim, ó, escovada. No dia a dia ela pode tanto escovar como pode enrolar um bob. Pode virar, Cris, tá curiosa? Virou aí. Tô, tô muito curiosa. Tá curiosa, Cris? E aí, dá uma olhada. Gostou, Cris? Olha aí. Tá sentindo como, amiga? Ah. Não tenho nem palavras, viu? Ai, olha como tô linda. Gente, ó, amor. Beijo, tá? Gente, a gente namora bastante. Eita, que é hoje. Amei, amei. Eu gosto assim, Cris, mulher poderosa, que vai chegar em casa e vai abalar. E o maridão já prepara o jantar pra Cris, porque hoje ela merece, né, Rê? Com certeza. Merece todos os dias, Cris. Você merece tudo do bom e do melhor todos os dias. Já mandou beijo pro mozão. Agora quer mandar beijo pra mais quem? Bom, toda a família tá assistindo. Sogra, sogro, maridão, cunhado, mãe, filhos. Um beijo pra todos e um feliz ano novo, feliz Natal. Que o ano que vem a gente melhore em tudo. Amém. Sabe as palavras, Cris. E você está belíssima, né? Você sabe disso. Muito obrigada. Ficou poderosa, né? Linda. Um corte mais prático pra ela. Um cabelo que vai levantar um pouco a Cris. As franjas diagonais que eu fiz pra Cris. Uma cor que ficou muito valorizada pro rostinho dela. Enfim, um cabelo muito prático. Cris, use a buzzi, amasse, enrole bob, escova liso, escova cacheada. Faz o que você quiser. Você tá linda, viu, Cris? Rê. Oi. Quem quiser ficar linda igual a Cris, pode ligar, mas pra marcar só pro ano que vem. Infelizmente, nós não temos mais horário pra este ano. Graças a Deus, já estamos com a agenda cheia. Trabalha até o dia 24, mas aproveita e tira a foto aí da tela pra ligar pra janeiro, que eu volto dia 8 ou dia 11, provavelmente. Estamos decidindo. 2976-7932 e o 2973-9834. Aproveita e me segue no Instagram também. Silvio Rezende, oficial no Instagram. Silvio com Y, Rezende com Z. Me segue lá no Instagram, Facebook e tudo mais. E até a quarta-feira que vem, que eu vou transformar mais uma de nossas fãs aí, pra deixar ela bem bonita, pra passar o Natal, que é a última do ano. Pra ficar assim, em chave de ouro, vai ser a semana que vem, viu, Rê? E hoje à noite, Silvio Rezende? Temos baile, meu amor, porque a vida é festa e eu adoro festa. Eu sei que você também gosta. Daqui a pouquinho, 104.1, Top FM, com bailinho de garagem e muito mais lá no Ocidense. Todo mundo junto, se Deus quiser. Te escuto logo mais. Até quarta-feira que vem. Manda um beijo pro Carlinhos. Manda um beijo, Silvio. A gente sempre manda beijo pra você. E eu aceito sempre. Até quarta-feira que vem, Rê. Até. Beijo, amor. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto